E o aniversário chegou finalmente aqui no servidor global, vamos conferir tudo que chegou nessa atualização, mais alguns eventos fora do game, né, off game aqui, que vocês poderão receber ainda mais recompensas. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM e bora! Então nós teremos aí o Alon, que dispensa comentários, é um personagem que eu recomendo vocês terem na conta, né, mas vai de cada conta, inclusive hoje é tarde vai ter o All In, e nesse All In, né, quando a gente fica esperando ele aparecer ou não, então eu vou comentar o porquê que eu acho que ele é tão importante se ter na conta. Então hoje é tarde, vai ter o vídeo do All In e eu vou explanar aí algumas coisas que a galera anda comentando nos vídeos, na comunidade, sobre o Alon também, tá certo? Tem vários vídeos, review dele no canal, um vídeo de mais de meia hora só de dicas pra jogar com o Alon, caso você tenha alguma dúvida e gostaria de saber mais sobre ele, dá uma colada nesse vídeo que eu vou deixar nos cards, tá certo? Então teremos o Batalha do Destino, aqui tá o evento, tá mostrando eles crianças, mas já mostrando eles adultos lá no, como é que se diz, no evento. A escolha da Guerra Santa, temos aqui esse evento vai, é pechum, mas vou mostrar pra vocês aqui como que ele funciona. Temos a medalha do lutador, com recompensas aí em dobro, dando a skin do Afrodite Divino, e também temos o Lord Demônico, como eu explanei pra vocês ontem também, é a skin do All In e ela veio com a temática do caça ao tesouro, teremos aí também os 10 sorteios grátis diários, né? Os 10 gemas gratinhos, e como eu explanei pra vocês também, vai vir um evento de login, desde o vídeo de spoilers, né? No sábado, eu falo que esse evento poderia aparecer pra gente, dando um upskill, economizando dois livros no All In e ainda uma ceninha extra, que eu não peguei lá no meu servidor chinês. Ok, passou aí as partes dos banners, referente ao mercado, não tem uma novidade aqui pra quem quer upskill. Uma doleta, você vai pegar aí um upskill do Aldebaran Divino, então se você quer um upskill, o AP2Win tá com custo-benefício muito bom, e tirando isso, não tem nada de tão diferente assim, né? Além dos eventos atuais, tá certo? Também falaram que vai ter o lance aí do cupom em dobro, mas eu não manjo muito referente aos cupons, já que eu nunca comprei cupons aqui no game, já que esses cupons que eu tenho aqui é de evento, e vocês falaram que tem mais de, sei lá, dois anos que eu tenho esses 310 aqui, mas é isso aí, referente à lojinha, que eu posso falar pra vocês de custo-benefício inserido, foi esse Aldebaran Divino aí, mas tem mais coisas de eventos, como o do caça ao tesouro aqui também, tá certo? Que é esse daqui. Continuando, vamos falar agora do evento dos 10 tiros grax, ele sempre vai ficar aqui, ó, 10 compras grax, você pode invocar, lembrando que o Alone, ele só vai estar disponível a partir das 10 da manhã, né? E aqui, a gema do Alone vai aparecer aqui, essas 10 gemas grax, elas não contam para o banner do Alone, então não vai ter restituição, não vai ter também fragmento, né, do Alone, mas dá pra você pegar aí uns 10 food e também aumentar a quantidade de S que poderá aparecer pontualmente aqui nessas 10 gemas grax. Quando você tiver estruturado 10 gemas grax, vai lá, dá os seus 10 tirinhos e gera alguns foodzinhos ou alguns upskill, que no caso, não aconteceu aqui de vir um S pra mim, repede mais. Então continuei com a mesma quantidade de gemas aqui e bora lá. Medalha do lutador, temos aí o nosso Afrodite Divino, tá certo? Ele já chegou aqui, você chegando aqui, vai dar pra você visualizar os bônus dele também e a outra skin inserida, né, vamos descer aqui, que aqui tem bastante skin, ao contrário do servidor chinês. Ao contrário do servidor chinês, temos, né, então temos aqui, ó, o Alonezinho, né, aqui é base 15. Temos aqui o Afrodite, base 10, né, o nosso Indiana Jones ou jardineiro. Olha quem apareceu aqui, ó, Ayoria e Faraó. O Faraó, ele apareceu no evento da restituição de cupons, porém, o evento da restituição de cupons não apareceu. Então já deve ser um spoiler para o evento da semana que vem, né, se não chegou dessa vez, não apareceu essa semana, deve chegar aí na semana que vem, a skin do Faraó, muito estilosa e é base 15. E também, ontem, quando a gente compartilhava o aniversário, né, tinha lá a imagem do Ayoria. Então ele já chegou aqui, não chegou como evento, mas ele deve vir como evento já semana que vem, confirmando que ele vai vir. Obviamente não dá pra eu cravar pra vocês no momento que eu ainda não fiz o vídeo dos spoilers da semana que vem, né, tem que conferir ainda, mas deve ter o evento dele, daquelas missões diárias e aí com 5, 6 dias a gente completa e pega aí a skin do Ayoria. E acho que rola até que faz a maravilhinha do Ayoria, hein, que é um personagem que eu curto bastante. Então, essas aí foram as novidades. Tem outros spoilers aqui, ó, já da semana que vem, que é o CR da Artemis. Já apareceu aqui o CR da Artemis e o evento não apareceu. Então deve aparecer o evento na semana que vem, já que essa atualização já conta dessa semana e da semana que vem, tá certo? Então saindo aqui, vamos conferir aqui a festa do castelo que tem bastante coisa pra gente dar uma olhada. Beleza, o primeiro evento sem novidade, né, aprovação de caçada resetada. Temos aqui a comemoração do quarto aniversário, que é um evento fora do game, né, off game. Eu vou mostrar pra vocês como que ele vai funcionar aqui assim que o Kiki ele desbolar. Beleza, desbolou. Clicou aqui, você vai conectar com o seu login sem EGT, tá certo? E vai ter essas opções aqui que sumiu, né? Vamos lá, quarto aniversário e juntos a festa. Aqui, o que a gente vai receber? Temos alguns pacotes Pay to Win, beleza? Pra quem quiser dar uma conferida aqui nesses pacotes. Eu clico aqui e infelizmente não dá pra ver o conteúdo desses pacotes, né? Tem pacote aí de 100 doletas, 200 doletas e 300 doletas. Tem a opção aqui pra você baixar os emuladores, né? Esse aqui deve ser um emulador GT, esse aqui é o LD Play, tá certo? Continuando aqui, pra gente conferir e o jogo não decide que tipo de tela que ele vai ficar aqui pra mim. Teremos aqui o retorno ao Santuário. Aqui ficou muito tosco esse evento. O que que acontece? Esse retorno do Santuário é a mesma vibe do recrutamento de camarada. Sendo que o recrutamento de camarada já teve semana passada. E, né, pra quem usou as contas, não dá pra usar as contas desta vez. A menos aqueles caras que tem várias contas, aluga contas, deve conseguir participar. Inclusive, vou deixar o contato do Lemo pra quem quiser contratá-lo aí no comentário fixado. Que ele faz aluguel de contas camaradas. Caso ele tenha alguma disponível, você poderá contratá-lo também. Mas essa mesma vibe, você vai chamar aqui os amigos, tá certo? Pra participar desse evento. E aí, você vai clicar nesse link aqui, ok? Chamado de volta aos amigos. E aí, você dá conteúdo V no grupo, no WhatsApp, no privado de algum amigo, no Face. Enfim, você compartilha em algum lugar. Se a pessoa tiver uma conta que tem mais de 30 dias sem logar, ela será elegível pra você participar desse evento. Então, é um recrutamento de camarada mesmo. Só que, como eu disse pra vocês, é tosco porque a gente teve o recrutamento de camarada agora. Então, a galera que cria a conta camarada já deve estar usando as contas. A única coisa que eu acho estranha aqui, é que não mostra que a gente vai receber recompensa. Será que esses camaradas que a gente pegar aqui, vai contar pro recrutamento de camarada mesmo? Com o banner lá da Artemis? Esse aqui não deixou claro como que vai ser essas informações. Porque eu tenho alguns jogadores já vinculados aqui como camarada. Porém, nenhum tá incluso aqui. Então, tá bem confuso essa parte aqui do retorno ao santuário, tá certo? Continuando, né? Vamos apresentar aqui. Eles vão fazer aqui o Jamiel, né? A grande final do Jamiel, que tem aí todo mês de aniversário também. Clicando em detalhes, você poderá receber premiação. Esse daqui, Off Game, tá? Então, teremos aí um pacote surpresa. E como que faz pra você participar? Esses são os horários, tá? Do evento, tanto América quanto Cia, ok? E você vai ter que participar das transmissões ao vivo. E aí você vai ganhar alguns tickets. Então, você não precisa visualizar. Você só precisa logar aqui pra você ser vinculado à sua conta na transmissão ao vivo. E aí você poderá coletar essas recompensas. É bem simples, porém, é bem pontual pra você participar. Você clicando aqui em regras, vai estar aqui, ó. Dia 23 de setembro e 24 de setembro. E quais são as regras? Você precisa concluir duas missões durante o período do evento da roleta. A conclusão de cada missão dá a você uma chance de ganhar prêmios. Onei, quais são essas missões? Compartilhar a página do evento uma vez por dia. E o outro é você assistir a transmissão apenas 10 minutos. Se você não quiser ver, deixa lá no multi, enfim. Então, você compartilha e depois vai ganhar uma roletada, né? E também você vê a transmissão 10 minutos. Você vai ter direito a uma segunda roletada. Então, do dia 23 a 24, você poderá ganhar algum desses pacotes aqui também. A transmissão oficial vai acontecer no YouTube, né? Tá aqui, ó. Tô aqui na sala do stream do YouTube. Você clicando aqui, você deve ser direcionado. Temos várias línguas em português. Deve ser o Dan que deve fazer. Então, o Dan deve passar maiores informações sobre a transmissão, essas coisas. Então, acompanha o Dan. Que ele que deve transmitir isso aqui ao vivo pra gente. Mas eu não sei se é o Dan também. Mas, normalmente, a transmissão ao vivo em PTBR é feita pelo Dan. Então, vamos ver se ele vai confirmar isso com a gente, tá ok? Além disso, temos um outro evento. O evento de previsão também desse Jamiel, né? Esse Jamiel especial. Ele lembra um pouquinho o Jamiel que nós temos. Hoje, no game. Só que ele é muito mais difícil para conseguir. Que, no caso, você tem que acertar todo o chaveamento de quem vai vencer. Então, é bem complicado aqui pra você participar. Mas, é mais um joguinho de apostas. Então, vale a pena aí você sair clicando aqui e fazer aqui as apostas. Então, aqui eu vou clicar em algum personagem. Por exemplo, já coloquei aqui, ó. Se eu quiser colocar. Então, eu vou montando meu chaveamento. Quem vai vencer, quem que não vai vencer. Tá vendo? Então, eu vou fazendo meu chaveamento. E aí, você vai selecionando quem que deve ser o personagem de top 1. Terminou aí o top 1. Então, você acertou também, né? A galera que foi vencendo. Aí, você vai ganhar uma... A premiação correspondente aos seus acertos. Tem duas formas de apostar. Tem no campeão supremo e no mestre tático. Tá certo? Que o mestre tático é mais... Se eu não me engano, é tipo o duelo sagrado. Onde eles têm alguma conta. Eles vão ter uma conta bem aleatória aí, tá? Então, esse aqui seria mais... Menos peitoinho, talvez. Porque não depende da força aí da sua conta também. Então, você pode sair apostando. Não precisa apostar hoje. Você pode fazer uma pesquisa aí na comunidade. Ver quem são os melhores jogadores aí. E ver os especialistas do Jamiel também. Pra eles darem as suas apostas. Você pode seguir as apostas dele. Como eu não acompanho tanto o Jamiel. Então, eu não sei como que... Quais são as melhores opções. A gente vai dar uma investigada aí. Mas, só pra vocês saberem que tem esse evento aqui. Pra vocês escolherem também. Tá certo? Caso você aposte tudo direitinho. Você poderá concorrer até 300 gemas, hein? Ó, 300 gemas. Não é pouca coisa aí. Que a GT tá disponibilizando aí pra gente. Tá bem generosa aí nessa parte aqui também. Quer acertar o top 16, top 8, top 2 e o top 1. Então, essas aí são as gemas correspondentes também. Então, esses aqui são os eventos off-game. Que vai ser referente ao Jamiel e tal. Então, fica ligado. Se não precisa fazer tudo hoje. Dá uma pesquisada primeiro. Pra você participar direitinho. Continuando dos eventos que temos aqui no game. Temos o reembolso histórico ao consumidor. Ah, não. Esse aqui, ó. Que é o do faraó. Tinha pulado ele. Mas o do faraó já tá aqui do game. Então, quanto mais cupons você gastou. Mais restituição você vai ter. Sendo que pra quem gastou aí. Pelo menos 600 doleta. Já vai ter aí o faraó, né? A sua skin que dá um bônus de pavilhão de 15. É muito bônus de pavilhão que o faraó vai dar. Essas aí são as suas recompensas. Eu não sei se no chinês tava melhor. Mas, enfim. Esse aí é o que veio no global. O banner da 10 gemas grátis. Clicando aqui você vai lá pra dar os tiros. Tá certo? Repare o dimensional. Ainda continua. E já dá pra gente resgatar aqui o primeiro baú. Pelo menos no meu servidor também. O caça-tesouro. Vamos tentar a minha sorte aqui. Pra ver se eu vou pegar o Alône ou não. Então, foi. Ó, veio um baú. Cara, que coisa chata. O que eu menos quero é baú. Veio um buquê aqui. Eu quero é fragmento de um livro azul, né? Vamos lá. Mais uma tentativa aqui. Veio outro buquê. Nada. Vamos mais uma vez aqui. Ó, veio os cinco fragmentos. Finalmente. Tem meses que eu não pego os cinco fragmentos aqui. A última tentativa. Gente, eu consegui um livro azul. E outro baú, né? Consegui um livro azul. Finalmente. Eu acho que a primeira vez. A segunda vez. Que eu tenho na minha conta um SS. Eu queria skin. Eu queria skin. Mas, pelo menos, veio um livro azul aí. Veio mais um buquê. Cara, eu consegui um livro azul. Tô chocado. Seria melhor skin. Seria melhor skin. Mas, vida segue. Pelo menos, veio aí um livro azul inteirinho. Então, eu consegui 35 fragmentos. Um, dois, três buquês. E dois desse baúzinho aqui miserável. Que eu não quero. Já que eu não preciso de poeira na minha conta, né? Então, essa aí foi a minha sorte. Finalmente, deu sorte aqui. Recompensas da... Que é que continua ainda, né? Eu tô ainda com 372. Vamos seguir aqui. Batalha do destino. É um evento que vai dar muitas recompensas. Onde você poderá escolher o exército de Alôni, né? Lealdade a Hags ou protegendo a Athena. E aqui, as recompensas são... Para quem vencer, vai ter 30 fragmentos de livro azul. Ou seja, um livro azul. Vai ter duas mil caixas de flores. Enquanto quem perder, vai ter 20 fragmentos de livro azul e mil flores. De qualquer forma, é uma recompensa até para os perdedores. Muito alta mesmo. Só que aí tem aquela campanha, né? Galera, que a galera... O Andoli, o Dan, eu aqui também. Se ativando a vocês aí a escolherem o Hags. E vamos ver se vai dar certo. Como eu disse para vocês. Lá na China, a galera escolheu a Sasha. Mas vamos ver se aqui no global, com essa campanha, a galera vai escolher o Alôni. Para a gente pegar aí essas recompensas inteiras. Então, eu tô entrando na campanha também. Vou escolher aqui, Lealdade a Hags. Tá certo? Escolher aqui. Depois que você escolher, olha só. A Sasha tá vencendo? Não sei. A Sasha tá vencendo. Mas vamos ver se isso vai prosseguir. Vai aí. Quem não gravou ainda, não escolheu. Você vai pegar a Sasha ou não. Mas vamos ver se o Alôni vai continuar vencendo ainda. E vai ter as missões diárias. E as missões diárias vão te dar premiações. Tá certo? Aí você vai fazendo as missões. E o seu exército, a sua batalha do destino. Vai ganhar pontuação para você tentar virar o jogo. Tá certo? E clicando em desafio. Você vai enfrentar o boss, né cara? Vai causar dano aí no boss. Então, eu vou dar uma pulada aqui também no vídeo, né? Para a gente não ficar prosseguindo. Porque o vídeo já tá muito longo. Já que veio bastante coisa aqui também. Será que é boss? Deixa eu ver. Deixa eu colocar só meu time aqui de PVE. E não sei se vai ser boss mesmo. Mas deixa eu dar aquela acelerada aí pra vocês. Escolhi meu time errado, né? Não escolhi meu time de boss. Mas enfim. É boss. Eu só escolhi o time errado. Ok, fechei aqui o boss. O nosso boss é bem simples, né? Não chega nem ser um boss de causar dano, pra falar a verdade. Então, fica ligado. Entra aqui todos os dias para somar a sua pontuação. Também tem essas outras missões aqui para fazer, né? Aqui tá os dias pra cada evento. E vamos ver se o Alune, ele vai vencer ou não aí na semana que vem, né? Tá aqui atualmente a Sasha desembolando. Será que a galera não aderiu aí à campanha? Vai saber. Mas enfim, né? Tá aqui pelo menos resultado pra vocês. E lembrando que é por dia. Não sei se a Sasha vai vencer todos os dias também. Temos o modo história do Alune, onde a gente vai pegar aqui fragmento de humanidade pra fazer aquela troquinha, né? Aqui que vem todo mês. Nada demais. Recrutamento de camaradas, que tá aí firme e forte. É a sua segunda semana. Temos o presente de login. Então se você logar todos os dias, você vai receber aqui correspondentes, né? Premiação 1, 3, 5 e 7 dias. Pra você pegar a cena nova, você tem que logar 7 dias. Não pode ficar nenhum dia sem logar. Pra pegar o upskill, tem que logar durante 5 dias essa semana, né? Até domingo, então. Vem aí o Alune. Até terça-feira, caso você não perca nenhum dia, você vai ter ali a cena nova. Então peguei aqui. Muito bom. A roda da infortuna apareceu aí pra gente. Peguei aqui a amizade. Ninguém se importa. Ah, eu queria ter geminhas, né? Mas veio o Cosmo, que eu não preciso. Enfim, temos aqui também a recarga contínua, que vale a pena. Afinal de contas, é um personagem SS, EX. Então o custo-benefício dá uma melhorada aqui. Treinamento do Alune. Pra quem pegar o Alune durante esse período aqui. Aqui tá 7 dias, né? Também esse treinamento dele aqui. Espero que eles não dão aquela flopagem de deixar o treinamento dele sumir na próxima quarta-feira pra ter rede gratuita aí. Mas fica ligado, tem a data aqui, 7 dias. Referente à troca limitada. Aqui, é sempre mais do mesmo. Temos aí o caça-tesouro, a poeira e quem for dar tiro aí no Alune. Temos aí as 45 gemas temporárias também, que são o que vale a pena dar uma trocada aí. Se eu conseguir a informação, eu posto aqui no canal referente ao treinamento. Se ele vai sumir mesmo na próxima quarta-feira e vai ter estresse aí com a comunidade ou não. Até o momento, eu não tenho essa informação. Terceira-feira, normalmente, o treinamento de um SSX dura duas semanas, né? Mas as datas... É tipo, é costume, né? Da GT, ela errar aí algumas datas. Igual foi aí, acho, da pasta que tava falando que o bane dela era uma semana, mas ficou duas, enfim. Então, reembolso da medalha. Quem comprar a medalha aí do Afrodite vai ter reembolso. A explicação temática, a partir das 10 da manhã, que esse evento vai estar valendo. Quem gastar cupons, ó. É porque é boa pra gastar cupons pra quem é P2W, vai ter a restituição também. Teremos aqui a escolha da Guerra Santa. As regras desse evento, ele está incrível. Mas, se eu não me engano, você ganhará um baú que vai... Você poderá escolher aqui algum desses personagens, mas eu não tenho certeza porque as regras aqui não estão funcionando, né? Mas, pelo que eu fiquei sabendo, você vai pegar esse baú e escolher um dos deuses. E seria isso. E acabou, né? Isso aí foram todas as novidades de hoje. É muita, é muita novidade mesmo, já com alguns spoilers para a semana que vem. Mas, vocês estão ligados, né? Assim que o Gabatron e o Card, eles postarem aí os spoilers pra próxima semana, sexta ou sábado, eu trago o vídeo aqui pra vocês já da próxima atualização pra gente saber o que que vai vir, né? E aí, eu dou a informação também referente ao treinamento. Se eu lembrar, eles comentarem alguma coisa também. Eu falo aí sobre o treinamento também do Alone, tá certo? Então, mas, galera, muitos eventos, né? Caso eu tenha errado alguma coisa, deixa aí nos comentários pra corrigir em vídeos futuros também, tá certo? O aniversário tá com bastante evento. E é isso. Vamos aproveitar aí muita premiação. Hoje à tarde vai ter o wall-in aí do Alone, a gente vai bater papo aí da importância que eu vejo do Alone no metagame atual. E comenta aí se você vai querer pegar o Alone ou não. E se você escolheu aí a Sasha ou não. Ou se vai escolher, né? Porque se você tá vendo esse vídeo antes de logar, você ficou abalado aí pra escolher a Sasha, será? Mas é isso. A galera, pelo menos, pela comunidade aí na América do Sul, vai escolher o Alone. Será que o Alone vai vencer ou não? Não sei. Mas quem perder, vocês estão ligados. Ainda as recompensas vão estar muito boas. Mas é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho